Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Ao longo da história, as cavernas foram de grande importância para as pessoas, pois serviam como abrigos seguros. No entanto, algumas cavernas são tão imensamente grandes e misteriosas que podem até causar arrepios na espinha dos mais corajosos entre nós. Hoje mostramos as 30 coisas mais assustadoras encontradas em cavernas. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo! Número 30 A caverna Nutty Putty, uma caverna no estado de Utah, nos Estados Unidos, foi fechada permanentemente em 2009 devido a alguns acontecimentos trágicos. Essa caverna tem passagens estreitas que se estendem por 430 metros e é muito apertada para navegar. Algumas passagens têm até curvas complicadas onde você mal consegue passar. Apesar dos desafios, pessoas aventureiras tentaram explorar a caverna. Como você deve ter adivinhado, nem sempre terminava bem. Em 2009, a caverna teve que ser fechada porque um homem chamado John Jones, que na época tinha 26 anos, ficou preso em uma passagem e não conseguiu sair. A Cueva de las Manos, também conhecida como Caverna das Mãos, em Santa Cruz, Argentina, parece algo saído de um filme misterioso. Nessa caverna, existem centenas de marcas de mãos antigas pintadas nas rochas. O que torna tudo ainda mais fascinante é que essas impressões de mãos foram feitas entre 13 mil e 9 mil e 500 anos atrás, por pessoas que viveram milhares de anos antes de nós. Além das impressões das mãos, também é possível admirar imagens de animais e cenas de caça nas paredes rochosas, lembrando uma obra de arte pré-histórica. O mistério dessa caverna é que ninguém sabe quem fez essas impressões de mãos ou por que o fizeram. Continua a ser um enigma sobre o qual arqueólogos e pesquisadores especulam. Talvez fossem símbolos rituais, talvez fossem uma forma de transmitir conhecimentos, ou talvez apenas uma expressão artística de gente da época. Número 28 Em 2014, um homem chamado Kenny Vich postou um comentário em um vídeo intitulado Filho de um Técnico na Área 51. Nesse comentário, ele afirmou que durante uma caminhada perto da base aérea de Nellis, em Las Vegas, descobriu uma caverna secreta. A entrada daquela caverna parecia a letra M. Kenny afirmou que quando entrou na caverna, seu corpo começou a tremer e ele entrou em pânico. Ele fugiu rapidamente porque esta foi uma das coisas mais estranhas que já lhe aconteceram. As pessoas nos comentários ficaram curiosas e o encorajaram a voltar, investigar e filmar esse fenômeno e a estranha caverna. Mais um comentário se destacou. Alguém o avisou para não voltar porque ele poderia não sair. Kenny ignorou o aviso e voltou duas vezes para a caverna. Infelizmente, ele nunca mais voltou depois de sua última visita. Vários dias depois, as autoridades encontraram apenas seu telefone. O que você acha que aconteceu com Kenny? Número 27 Em 1968, um grupo de homens russos descobriu uma caverna na região da Abkhazia, na Geórgia. Esta caverna, chamada Caverna Verjovikna, é hoje conhecida como a caverna mais profunda do mundo, com uma profundidade incrível de 2.212 metros. É quase impossível explorar toda a caverna devido ao seu enorme tamanho. Uma equipe de pesquisadores entrou na caverna para pernoitar e admirar o lindo lago azul turquesa. Durante a exploração, eles também descobriram cristais gigantescos que tinham até 50 mil anos e continham vida bacteriana. No entanto, a certa altura, eles ouviram um som assustador semelhante a um rugido. De repente, a caverna começou a tremer violentamente, como se um poderoso terremoto estivesse ocorrendo, e uma parte da caverna foi rapidamente inundada com água. Felizmente, os pesquisadores conseguiram escapar, mas tiveram que deixar grande parte de seus equipamentos para trás para saírem com segurança. Número 26 A misteriosa Mammoth Cave é conhecida por vários motivos. Em primeiro lugar, é o sistema de cavernas mais longo do mundo, estendendo-se surpreendentemente por 640 quilômetros e um labirinto de várias passagens. No entanto, o que torna essa caverna ainda mais interessante é a história de HP Lovecraft, que a torna bastante assustadora. Cerca de 4 mil anos atrás, foram os índios pré-históricos que entraram pela primeira vez nessa caverna e começaram a enterrar seus entes queridos em suas passagens profundas. Durante 2 mil anos, a caverna foi um local visitado regularmente pelos índios até que a sua presença cessou repentinamente. Algumas pessoas afirmam que ocorrências estranhas acontecem na caverna e espíritos vagam por lá. Existe até a história de um homem que afirmou ter sido perseguido por uma criatura com características humanas, mas com garras de rato e olhos negros. Número 25 Tommy Nocker é uma criatura da mitologia celta que se assemelha a um gnomo. Segundo a lenda, é o espírito de um mineiro falecido da Cornualha na Inglaterra. Esses seres levariam à morte as pessoas que se perdessem nas cavernas. Ao longo dos anos, houve vários relatos de encontros com Tommy Nockers e às vezes eles também faziam sons estranhos de batidas. Acredita-se que esses sons de batidas possam alertar sobre o perigo de colapso da caverna. Outros sugerem que Tommy Nockers roubariam luzes, alimentos e ferramentas dos mineiros. Em 1990, um guia local afirmou ter sido assediado por um Tommy Nocker na caverna, fazendo com que as pessoas tropeçassem. Número 24 Existem poucas histórias assustadoras da história americana tão conhecidas e misteriosas quanto a história da caverna da Bruxa de Bell. Esta caverna está localizada em Adams, Tennessee, Estados Unidos, estendendo-se por 150 metros. Para muitos, a ideia de entrar nessa caverna é assustadora. A razão para isso é a sua conexão com a Bell Witch, um fantasma supostamente pertencente a uma mulher chamada Kate Betts. A caverna está situada nas terras da família Bell, que afirma ter sido assombrada por esse fantasma há anos. A Bruxa Bell os mantinha acordados à noite e, segundo a história, John Bell, o chefe da família, foi envenenado pelo fantasma. Até o presidente americano, Andrew Jackson, tentou uma vez passar uma noite na fazenda da família Bell, mas não durou muito. Número 23 Christian Lasco é um aventureiro explorador de cavernas que fez uma descoberta notável em 1986 na região de Dobrogeia, na Romênia. Durante sua caminhada, ele tropeçou na abertura de uma caverna que estava isolada do mundo exterior há mais de 5 milhões e meio de anos. Essa caverna foi chamada de Caverna Moveu e acabou sendo um dos lugares mais tóxicos da Terra. A caverna Moveu é única porque seu ecossistema é baseado na quimiosíntese, o que significa que os organismos podem sobreviver aqui sem luz solar. Esta misteriosa caverna criou até mesmo seu próprio ecossistema único, onde os cientistas descobriram até 57 espécies diferentes, incluindo milípedes. Embora seja um lugar extraordinariamente fascinante, a caverna Moveu é tão tóxica que equipes de pesquisadores só podem permanecer lá por no máximo 3 horas. Portanto, é necessário cautela devido à extrema toxicidade do meio ambiente. Número 22 The Catskill Scrawn refere-se a um misterioso artefato descoberto por dois caminhantes nas montanhas Catskill, em Nova York. Este artefato, uma estátua esculpida à mão com seis pregos enferrujados nos olhos e uma corda em volta do pescoço, foi encontrado em uma pequena caverna. Apesar de alguma hesitação, os caminhantes decidiram levar a estátua consigo. Mais tarde, ganhou atenção do público após ser comprado por Greg e Dana Newkirk, pesquisadores paranormais que o incluíram em seu Museu Itinerante do Paranormal e Oculto. Os Newkirks relataram vários incidentes sobrenaturais associados ao artefato, levando-o a ser conhecido como objeto potencialmente possuído. Esses incidentes geraram investigações mais aprofundadas sobre a origem da estátua e a natureza dos fenômenos que a cercam. Número 21 Bracken Cave, localizada na periferia norte de San Antonio, nos Estados Unidos, supostamente abriga a maior polônia de morcegos do mundo. À primeira vista, você nunca suspeitaria do que está acontecendo dentro dessa caverna, mas isso pode causar pesadelos, pelo menos para alguns. No verão, mais de 15 milhões de morcegos mexicanos de cauda livre encha a meio ao redor da caverna. Alguns pesquisadores afirmam que pode haver até 500 morcegos por um metro quadrado. Embora isso possa parecer assustador, os morcegos têm um lado positivo. Eles ajudam a comer todas as pragas da região. Com permissão especial, você pode trazer um passeio para visitar esses fascinantes morcegos. Não há nada como ver milhões de morcegos emergirem da escuridão da caverna ao pôr do sol para caçar à noite. Número 20 Você já ouviu falar da caverna Lovelock, no oeste de Nevada? Essa caverna de calcário foi o ponto de encontro perfeito para os primeiros habitantes, graças à proteção natural e à abundância de comida e água. Pesquisadores indicam que as pessoas se estabeleceram aqui por volta de 3 mil antes de Cristo, e desde então a caverna tem sido usada por vários grupos. Escavações no século XX revelaram uma série de descobertas estranhas e bizarras. Entre essas descobertas estavam histórias de gigantes ruivos. Sim, vocês ouviram certo, gigantes. Humores sugerem que seus restos mumificados foram encontrados na caverna. E isso não é tudo. Havia também sandálias pré-históricas, patos chamariz feitos de junco trançado e muitas outras coisas incríveis. Parece que a caverna Lovelock foi o lar de habitantes originais por milhares de anos. Dizem que os gigantes eram altos e fortes, com cabelos ruivos e até seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé. Embora não haja nenhuma evidência concreta de sua existência, muitas pessoas se perguntam se ainda pode haver alguma verdade nessas lendas. Alguns até acreditam que essa misteriosa raça de gigantes acabou sendo derrotada pelas tribos indígenas americanas. Número 19 A caverna Huautla, uma maravilha escondida nas profundezas das montanhas de Oaxaca, no México, foi inaugurada em 1967 pelo explorador de cavernas americano Phil Smith. Esse gigantesco sistema de cavernas com mais de 60 quilômetros de caminhos sinuosos e passagens que mergulham até quase 300 metros de profundidade é conhecido como uma das cavernas mais desafiadoras do mundo. Dentro desse reino subterrâneo, você encontrará enormes estalactites e estalagmites, algumas com até 3 metros de comprimento, crescendo um pouco mais a cada ano. É também o lugar onde você pode conhecer Stigobromus huautlaensis, uma espécie única de camarão que se adaptou à vida na escuridão total no lago subterrâneo. Mas não se deixe enganar pela beleza desse sistema de cavernas, explorá-lo não é brincadeira de criança. A caverna está repleta de fendas estreitas, abismos profundos e passagens subaquáticas que até os aventureiros mais experientes consideram desafiadoras. E se isso não bastasse, também é habitada por algumas das criaturas mais perigosas da região, incluindo aranhas venenosas e morcegos. Número 18 A caverna Actum Tunishil Muknau era um segredo bem guardado até a década de 1980, quando exploradores britânicos encontraram sua entrada por acaso durante a busca por um antigo cemitério maia. Por mais de um milênio, desde cerca de 700 d.C., até os espanhóis pisarem no século XVI, esta caverna foi uma parte significativa da cultura maia. Escondida no distrito de Caio, em Belize, a caverna ATM atrai aventureiros de todo o mundo. Não é uma caverna qualquer, era um lugar sagrado para os maias usado para oferendas e rituais para apaziguar os deuses. Os maias acreditavam que essa caverna proporcionava uma passagem para o submundo e que através de oferendas e rituais eles poderiam se comunicar com os deuses para garantir prosperidade e bem-estar ao seu povo. Estas cerimônias sagradas eram muitas vezes lideradas por xamãs ou sacerdotes e guiavam as oferendas escolhidas na sua viagem final. Hoje, os visitantes da caverna ainda podem ver vestígios dessas práticas antigas, incluindo os restos de muitas oferendas. Talvez o mais impressionante seja a donzela de cristal, uma jovem cujos ossos se calcificaram com o tempo, dando-lhe uma aparência deslumbrante na escuridão da caverna. Número 17 Bem no coração da remota floresta nacional de Malher, no Oregon, escondida entre as árvores densas e o sussurro do vento, fica a caverna Malher, um lugar envolto em mistério e histórias sussurradas. É aqui que as sombras sussurram sobre uma sociedade secreta de maçons que se reuniram clandestinamente aqui. As origens e os propósitos dessas reuniões misteriosas estão envoltos nas brumas do tempo, e apenas as lendas locais nos oferecem um vislumbre do que pode ter ocorrido. Sussurra-se que os maçons se reuniram aqui para realizar rituais e cerimônias antigas, muito distantes do mundo exterior que nada sabia sobre seus segredos. Alguns acreditam que se reuniram para discutir assuntos mundanos protegidos dos olhares indiscretos do mundo exterior. Outros dizem que a caverna era um refúgio para a prática de magia negra e sinistra, com a ajuda de forças sobrenaturais desconhecidas. Hoje os corajosos entre nós podem experimentar por si próprios a atmosfera misteriosa e quase sobrenatural da caverna Malher. Os ecos do passado ainda pairam no ar enquanto as sombras dançam nas antigas paredes. Número 16 Profundamente escondido perto de movimentadas cataratas do Niágara, precisamente na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, existe um mistério que causa arrepios na espinha da maioria dos aventureiros. Não estamos falando da altura estonteante ou do abismo profundo que te acolhe com um passo em falso. Não, há algo muito mais assustador acontecendo. À sombra dessas maravilhas naturais escondidas dos olhos do transeúnte comum, encontra-se a caverna do espírito maligno. Essa caverna natural carrega uma história que vai arrepiar os pelos dos seus braços. Dizem que esse local está possuído por um espírito maligno, uma presença tão intensa que os visitantes não podem ignorá-la. Diz a lenda que o espírito maligno foi despertado pela construção de uma usina hidrelétrica perto das cataratas do Niágara. A caverna serve como um portal, uma porta para o nosso mundo através da qual o espírito pode liberar sua fúria sobre almas inocentes. Número 15 Nas sombras do condado de Jackson, Alabama, encontra-se um lugar tão saturado de mistério que até as almas mais corajosas hesitam em entrar nas suas profundezas. Caverna Sem Nome 19, assim chamada por sua origem oculta e pela ausência de uma entrada clara. Essa caverna, envolta em escuridão eterna, é conhecida por ser um ambiente misterioso que causa arrepios até nos visitantes mais céticos. Mas o que causa arrepios na espinha não é apenas o silêncio sinistro ou o ar frio que permeia. É a criatura que espreita nas sombras. Escondido nos recessos mais profundos da caverna, vive um ser gigante com mais de 3 metros de altura. Alguns sussurram que é a alma de um guerreiro nativo americano cheio de raiva e tristeza que morreu defendendo sua terra contra invasores. Outros afirmam que é um espírito perdido de um explorador, cuja curiosidade se tornou sua ruína, preso para sempre no labirinto de pedra. Número 14 Bem no coração do condado de Kilkenny, na Irlanda, fica a caverna Dunmore, um lugar fascinante e um pouco misterioso. Essa antiga caverna, formada pela força das águas subterrâneas ácidas que dissolvem rochas calcárias, revela um mundo oculto de túneis subterrâneos, passagens secretas e câmaras escondidas. Dentro da caverna, você é recebido por um espetáculo encantador de estalactites e estalacmites, crescendo a partir de depósitos minerais gotejantes e outras formações rochosas esculpidas pela água corrente. Existe até um rio subterrâneo que sussurra pelas profundezas da caverna. Mas a caverna Dunmore não é conhecida apenas por sua beleza natural. Cercada por sussurros de espíritos de pessoas de tempos passados que tiveram um fim trágico aqui, a caverna é um lugar de lendas sombrias e contos misteriosos. Um dos eventos mais assustadores da história da caverna ocorreu no século X. Mais de mil pessoas procuraram refúgio na escuridão segura de Dunmore, apenas para serem brutalmente massacradas por invasores vikings. Anos mais tarde, os ossos dessas almas infelizes foram descobertos em uma cova. Uma testemunha silenciosa do horror que ali se desenrolou. Número 13 Aninhado no vasto deserto da Grande Bacia de Nevada, repousa uma história tão antiga que quase foi esquecida pelo tempo. Nas profundezas da caverna dos espíritos, foi feita a descoberta de uma múmia cuidadosamente embrulhada em junco trançado, servindo como uma testemunha de 9.400 anos de uma era longínqua. Essa múmia é um dos restos mais antigos e mais bem preservados já encontrados na América do Norte, oferecendo um raro vislumbre da vida e da cultura das pessoas que outrora habitaram essa paisagem agreste. No entanto, um véu de mistério e controvérsia cercou a caverna espiritual. Depois que a múmia foi descoberta na década de 1940, os arqueólogos a levavam para um museu, onde permaneceu escondido do mundo durante décadas. Mas na década de 1990, numa época de mudança e reconhecimento, a múmia foi devolvida à comunidade indígena local como um gesto de respeito e restituição. No entanto, a história da múmia da caverna espiritual não terminou aí. Em 2017, uma nova pesquisa deu vida à história deste antigo habitante da Terra. A análise revelou que a múmia provavelmente estava relacionada com grupos indígenas que ainda residiam na área. Número 12 Aninhadas no coração de Steamboat Springs, Colorado, ficam as cavernas proibidas, um mundo misterioso escondido sob a terra, protegido dos olhos do público. Há mais de um século que essas grutas são uma zona proibida, rodeadas de lendas que despertam a curiosidade de aventureiros de todo o mundo. Descobertas do século XIX por mineiros em busca de tesouros da terra, essas câmaras subterrâneas foram logo isoladas devido aos perigos que abrigavam. Mas o que está nessas profundezas ocultas é objeto de fascínio e especulação. Dizem que as cavernas são um mundo encantador, cheio de cristais brilhantes que adornam as paredes e lagos subterrâneos tão claros quanto o céu. Mas a beleza desse lugar escondido é acompanhada por histórias de inexplicável e de sobrenatural. Alguns aventureiros afirmam que seres extraterrestres estranhos se escondem nos cantos mais escuros da caverna, esperando nas sombras. Número 11 Na paisagem selvagem e acidentada da Colúmbia Britânica no Canadá, encontra-se uma caverna que apenas os mais corajosos se atrevem a explorar. A Sarlacc Pit Cave é um labirinto de túneis secretos, passagens estreitas e rochas traiçoeiras que desafiam até os aventureiros mais experientes. Mas o que realmente torna essa caverna famosa não é apenas o terreno perigoso. Não, existe uma lenda que acelera o coração até dos visitantes mais céticos. Dizem que a caverna recebeu o nome do terrível monstro Sarlacc Pit do universo Star Wars. As histórias locais falam de uma criatura que se parece muito com um monstro lendário, com tentáculos e uma boca aberta grande o suficiente para engolí-lo inteiro. Era como se eu estivesse entrando em meu próprio filme de terror, disse uma testemunha ocular. Aquela coisa tinha uma boca? Cara, você não quer saber o quão assustador isso foi. Mas os verdadeiros perigos da Sarlacc Pit Cave não são os monstros da nossa imaginação. São as formações rochosas imprevisíveis e as profundidades repentinas que são verdadeiramente fatais. Muitos tentaram desvendar os segredos dessa caverna misteriosa, mas nem todos voltaram para contar a história. Número 10 Numa noite fria de fevereiro de 2019, um grupo de arqueólogos desvendou um segredo que estava escondido há séculos nas sombras das cavernas de Criswell Craigs, em Nottinghamshire. Eles tropeçaram no que hoje é conhecido como a maior coleção de marcas de bruxas de toda a Grã-Bretanha. Essas marcas misteriosas gravadas na pedra da entrada da caverna, nas paredes e ao redor da lareira, contam uma história arrepiante. As marcações cuidadosamente feitas com objetos pontiagudos, retratam padrões como VV para Virgo Virginum e PM para Permarian, destinados a servir de escudos contra bruxarias e entidades malévolas. Essa descoberta fascinante oferece um vislumbre da intensa preocupação e superstição que dominava as pessoas daquela época. Mas os criadores dessas marcações não foram os primeiros habitantes dessas cavernas. Criswell Craigs tem uma longa história de presença humana, que remonta à Idade do Gelo. Durante gerações, as pessoas procuraram refúgio nessas grutas, uma tradição que continuou até a Idade Média, período em que essas marcações foram feitas. Foi uma época em que igrejas e casas eram frequentemente adornadas com símbolos semelhantes, mas a presença dessas marcas numa caverna é uma raridade. Isso sugere que Criswell Craigs serviu como porto seguro em tempos de agitação social. Número 9 No coração da península de Yucatán, no México, escondido sob uma selva exuberante e sob um sol escaldante, fica o misterioso cenote Hells Bells. Esta maravilha natural, famosa pelas suas águas cristalinas e impressionantes formações rochosas, é uma porta de entrada para um mundo cheio de segredos que imploram para serem descobertos. Numerosas expedições tentaram explorar a complexa rede de cavernas e passagens subaquáticas, mas o mistério completo nunca foi revelado. Há rumores de que esses canais escuros podem levar a Chibalba, o lendário submundo Maia, ou até mesmo a esconderijos de criaturas marinhas ainda desconhecidas. A península de Yucatán abriga os maiores sistemas de cavernas subaquáticas do mundo, e o cenote Hells Bells faz parte dessa rede gigante. Os aventureiros que mergulham mais fundo do que a superfície serena correm o risco de se perder no interminável labirinto de cavernas, uma jornada sem garantia de retorno. Os mergulhadores alertam para os perigos que espreitam e o risco de se perder neste mundo oculto é significativo. Número 8 Escondido no Himalaia do Nepal está Mustang, um misterioso sistema de cavernas cheio de mistérios. Essas cavernas tão antigas que parecem desafiar o próprio tempo já serviram de refúgio para pessoas que enfrentavam a natureza selvagem. Segundo a lenda, as cavernas foram construídas por deuses ou demônios, guardiões de tesouros subterrâneos profundos. Outra lenda fala de monges imortais com poderes mágicos, mestres dos segredos da vida eterna que deixaram esculturas e murais encantadores. Depois há a história de que as cavernas serviram de cenário para rituais da religião bom, servindo de portal para o submundo para a comunicação com os espíritos. Com a sua mistura de beleza natural e lendas centenárias, o Mustang oferece uma visão única de um mundo que é ao mesmo tempo belo e misterioso, um lugar onde o passado ainda vive hoje. Número 7 Apenas o nome dessa caverna causará arrepios na espinha. A Caverna do Horror está localizada perto das águas silenciosas e extensas do Mar Morto em Israel. Este local abriga a descoberta dos manuscritos ocidentais do Mar Morto, manuscritos antigos que lançam luz sobre as primeiras versões da Bíblia hebraica e a vida religiosa das antigas comunidades judaicas. Descobertos em meados do século XX, esses pergaminhos não são apenas uma sensação arqueológica, mas também uma janela para o passado, dando-nos uma rara visão de tempos já passados. Com seus corredores escuros e abismos profundos que parecem levar a abismos desconhecidos, uma sensação de silêncio sinistro envolve a caverna. Para aventureiros e entusiastas da história que desejam desvendar os mistérios do nosso mundo, esse lugar oferece uma aventura aterrorizante, mas irresistível. Número 6 O mistério dos esqueletos gigantes escondidos nos cantos escuros das cavernas tem atormentado a nossa imaginação durante gerações. Mas espere até ouvir sobre a foto recente que abalou a internet, uma gigantesca carcaça de serpente. Esta revelação gerou especulações sobre batalhas épicas entre uma civilização de gigantes há muito perdida e essas serpentes colossais. Da mitologia grega ao folclore indígena, as cobras são frequentemente descritas como criaturas formidáveis que evocam uma mistura de admiração e medo. E embora os cientistas ainda não tenham encontrado provas irreputáveis de que cobras gigantes já habitaram nosso planeta, A lenda do Titanoboa fala por si, um monstro pré-histórico que supostamente atinge 15 metros de comprimento. Estas histórias alimentam a especulação de que, em algum lugar nas profundezas imaculadas do nosso mundo, estão escondidas provas que poderão dar vida a esses mitos. Número 5 Escondido nas profundezas de Zanjan, no Irã, encontra-se um sistema de cavernas que abriga uma descoberta saída diretamente de um ponto, os Saltmen. Estas múmias antigas descobertas pela primeira vez na década de 1990 oferecem um vislumbre de um mundo esquecido, perfeitamente preservado pelo tempo graças ao sal que as envolve. Estes homens, que se acredita terem sido mineiros numa época muito anterior à nossa, encontraram seu destino devido ao súbito terremoto. Presos pelo destino, eles deixaram um legado que foi descoberto milhares de anos depois. Os cristais de sal preservaram os corpos desses mineiros num estado que parece quase tão vivo como no dia em que a tragédia aconteceu. Através do Saltmen, os arqueólogos obtiveram uma visão única sobre a vida diária, as roupas e até mesmo a dieta das pessoas que viveram na antiga Pérsia. Essas figuras mumificadas servem como um lembrete de vulnerabilidade da existência humana face às forças implacáveis da natureza. Ao mesmo tempo, são testemunhos da capacidade da natureza de preservar o que de outra forma se perderia com o tempo. Número 4 Entre no mundo sombrio das cavernas Hellfire em West Wycombe, Inglaterra, um lugar repleto de lendas e mistério, Criados no século XVIII, esses túneis e câmaras escondidas serviram como refúgio secreto para o famoso Hellfire Club, uma reunião de elite que se entregava a rituais ocultos e folia desenfreada. Dentro das paredes geladas das cavernas de fogo do inferno, dizem que ecos do passado ainda perduram. Os visitantes falam de uma atmosfera inconfundível de medo e inquietação que assombra os corredores, mas nada é tão perturbador quanto o aparecimento da Dama Branca, uma presença fantasmagórica que vagueia pelas sombras. Ela é a alma de uma mulher perdida na tragédia dentro destas paredes de pedra? Ou talvez o espírito de uma freira cuja vida foi brutalmente tirada pelos membros da Hellfire Club? Seja ela quem for, um encontro com a Dama Branca deixa uma impressão indelével, uma memória que permanece com você por muito tempo depois de sair das cavernas. Número 3 Escondida na densa selva da Tailândia está a misteriosa caverna Naka, um lugar que abriga habitantes temíveis, a infame cobra monóculo. Essas cobras venenosas são mestres da camuflagem e da letalidade, e fizeram da caverna seu reino. Os visitantes são fortemente aconselhados a serem cautelosos, a considerar cada passo e, acima de tudo, a não provocarem as cobras. Mas o verdadeiro terror da caverna Naka não é apenas a presença desses guardiões venenosos. De acordo com as lendas antigas, escondida nas sombras mais profundas da caverna está uma criatura tão mítica que é quase inacreditável, uma serpente gigante, guardiã de um submundo que não é deste mundo. Aqueles que afirmam ter visto um monstro falam de uma criatura com a circunferência de um tronco de árvore e olhos que brilham como brasas. Número 2 Escondido nos majestosos Alpes austríacos, as Riesenwelt revela-se como um reino de inverno eterno e segredos escondidos. Descoberta em 1879, essa caverna de gelo é conhecida como uma das maiores do gênero, um país das maravilhas com formações de gelo brilhantes e obras de artes naturais de tirar o fôlego. Mas por trás da beleza serena, escondem-se histórias que provocam arrepios na espinha. Dos rurros de entidades sobrenaturais, espíritos invisíveis preenchem o ar frio desses salões gelados. Quer esses contos estejam enraizados na imaginação ou contenham um fundo de verdade, eles acrescentam uma camada de mistério à já intrigante caverna. Os visitantes falam frequentemente de uma atmosfera sinistra que envolve a caverna, uma sensação de não estar sozinho nos vastos corredores congelados. As Riesenwelt não é apenas uma maravilha natural, mas também uma tela para a rica tapeçaria de histórias e lendas que fascinam a humanidade há séculos. Número 1 Escondido nas sombras da caverna Bruniquel, no sudoeste da França, existe um enigma que cativa a comunidade científica há anos. Num canto remoto dessa caverna escura, os investigadores depararam-se com uma maravilha arquitetônica, um anel de estalagmites meticulosamente dispostos num círculo perfeito. Esses pilares de pedra, erguidos com uma precisão que resistiu ao teste do tempo, datam de cerca de 175 mil anos, deixados pelas mãos de uma civilização pré-histórica. Ela lança uma nova luz sobre as profundezas da história humana, desafiando-nos a reconsiderar as nossas suposições sobre os nossos antepassados. A colocação cuidadosa das estalagmites evoca imagens de uma sociedade capaz de pensamentos complexos e expressões simbólicas muito antes de os humanos modernos existirem. As teorias sobre o propósito deste círculo de pedra variam. Alguns o veem como um local espiritual ou cerimonial, um santuário onde eram realizados rituais antigos. Outros especulam sobre a função mais prática, como um calendário astronômico primitivo, possivelmente usado para rastrear os círculos da Lua. Qualquer que seja o verdadeiro significado deste círculo, é inegável que os primeiros humanos que criaram essa estrutura possuíam inteligência e criatividade notáveis. Você acha cavernas assustadoras? E já visitou alguma? Diz aí nos comentários! Se você gostou do vídeo, deixe um joinha! Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!